Um comprimido desse daqui enterra do lado da sua planta, desse jeito. Vem ver comigo o resultado. Hoje eu vou te dar uma dica sensacional de como deixar sua planta linda usando esse comprimido aqui. Isso daqui faz toda a diferença, uma edubação inteligente. Mas antes, momento da pedilância, dois favores. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que mora no seu coração e aperta o botãozinho do like porque o nosso vídeo é maravilhoso. Eu tenho minhas plantinhas aqui em casa, eu sempre procuro atubar da melhor maneira e também de uma maneira inteligente. Olha essas mudinhas de pimentões. Olha como é que tá lindo isso daqui. E nesse momento eu vou te dar uma dica barata que vai te ajudar a deixar sua planta maravilhosa. Sem demora, é com isso aqui meu povo, direto ao assunto. Dubação inteligente. Você enterra um comprimido em qualquer planta dessa e ela vai vir. Esse comprimido vai liberar nutrientes. Olha aqui, tá tudo aqui atrás. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre. Tudo isso daqui. Presta atenção, você pode aplicar na sua frutífera, no seu jardim, na sua horta. E isso dura de 3 a 6 meses liberando nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e enxofre. Entendeu como é que é simples? E aonde você encontra aqui, não tem mistério aqui, é direto pro ponto. Você encontra isso aqui no Carrefour, na Leroy Merlin ou pela internet. Jimmy Tablet, adubação inteligente. E é desse jeito aqui, olha como é que é. Muito legal, gente. Agora eu vou abrir e vou aplicar no meu coentro porque tá chegando na parte final. E eu quero que ele cresça mais um pouquinho. Você pega um comprimento desse, vai lá na sua planta, qualquer planta, e ó, enterra assim. Tá vendo? Desse jeito. Enterrei, cobri. 6 meses de adubação. Vamos aplicar água. Pra planta absorver, sempre jogue água no local aonde tá esse comprimido. Meu amigo, sua planta vai disparar. Eu coloquei isso aqui num pezinho de pimentão. E você vai ver o resultado. Mas lembre, compartilhe essa dica. Compartilhe esse estilo de vida. Coloque isso aqui na sua casa. Top demais. Vem ver comigo o resultado. Num pé de pimentão. Enção. Maravilha. 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 Em mim.